E vamos lá começar aqui com essa turma, deixa eu verificar meu áudio aqui, a ver se já está tudo funcionando ok. Fala pessoal, boa noite, Anderson Alves aqui para o nosso programa ao vivo que acontece todas as terças-feiras às 20 horas e 30 minutos, é um prazer estar com todos vocês aqui e hoje nós vamos falar sobre funil de votos, mil cadastros em três dias com funil de votos, rapaz, será que isso é possível? É por isso que a gente está trazendo aqui o Renan Rocha, não é isso Renan? para falar sobre o que aconteceu aí, Renan, com esse negócio de funil, será que esse negócio funciona mesmo ou é lorota da cabeça do Anderson? E aí Renan, tudo bom? Opa, beleza Anderson, vamos conversar hoje, vamos desmistificar isso aí e simplificar o processo, porque depois que a gente conhece, vê que é muito simples fazer funil e que a vida é isso aí, a gente vive o funil. A vida é o funil, né Renan? Acho que, não sei se deu uma falha aqui, você está me ouvindo aí? Dá um oi aí só para a gente ver aqui. Eu estou ouvindo, está perfeito. Ah, está ouvindo aqui, pronto, aqui está funcionando, já estamos avisando o pessoal aí que está aparecendo no Telegram também, maravilha. Quer dizer que a vida é funil, é Renan? A vida é o funil, depois que a gente aprende, a gente vê que as etapas fazem total sentido e é uma lógica de um funil, né? E aquela coisa de práticas antigas, de marqueteiro, a gente vai desmistificar aqui também, né? Vamos saber que história é essa. Olha, mostrou um funil para um vereador, para um prefeito, qualquer pessoa, mostrou um funil e ele vai dizer assim, primeira coisa, olha, faz sentido, tem lógica. Depois colocou para rodar e ele vê funcionar, ele vai dizer, olha, tudo que eu paguei até hoje foi lorota, me enrolaram e agora entendi o que eu percebi. Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar esse bate-papo aqui. É um prazer estar com todos vocês mais uma vez. Lembrando, nosso programa acontece todas as sextas-feiras, às 20h30, o programa aqui da Academia de Vereadores, né? A segunda-feira nós temos a Escola de Liderança Política, todas as segundas, às 19h55, e quinta-feira a Escola de Prática de Direito Eleitoral, Escola Prática de Direito Eleitoral. E quero avisar vocês que quinta-feira nós estamos trazendo um figurão aí para conversar com todos vocês e vai ser muito legal. Bem, pessoal, aproveita aí para compartilhar, curtir, chama a liderança, pessoal, chama a liderança, chama os marqueteiros, chama o pessoal que faz campanha para você, compartilha o link, chama a turma do Marketing Digital para entrar aqui, chama o pessoal que mexe em redes sociais, é assim que o povo fala, né? Pessoal que mexe em redes sociais, chama eles aí, traz eles para cá para a gente ver o planejamento, né? O planejamento que foi feito, foi desenhado, foi colocado em prática e está funcionando. Então você tem, a coisa tem que funcionar. Eu vim aqui para ficar falando para vocês sobre funil, a gente mostra projeto, fala de resultado, e aí muitas vezes a pessoa não entende, né? Pô, mas da onde? O que faz? Como é que esse negócio? A gente tem que mostrar resultado, né? É diferente, muitas vezes a gente bate muito aí na tecla, porque agora apareceu, o que apareceu de curso não está no gibi, né, Renan? Renan? Absurdo. Então, especialistas em Instagram, Facebook, aumente curtidas, likes e seguidores, alcances aos milhares, e isso e aquilo, e de repente a pessoa, né? E fala e acontece, aí você vai procurar, não tem canal no YouTube, não tem rede social, não tem ninguém falando nada, não tem entrevista com ninguém, não sabe de nada, ninguém fala, ninguém não mostra nada. Da onde é que esse homem é? Da onde é que essa mulher é, pessoal? Então a gente tem que fazer a coisa acontecer, tá certo? E aí vamos partir do princípio que é o seguinte, primeiro eu vou fazer uma introdução rápida, Renan? Coisa de três minutos, e aí você já cai para o planejamento, não quero nem falar muito, quero só mostrar, só mostrar e fazer pergunta. Hoje aqui é só para comprovar, mais uma vez, que o que a gente está falando não é loucura da nossa cabeça, é porque a coisa realmente funciona. Mas amigos, o que é funil de votos? Sempre bem prático e objetivo. Funil de votos é a trajetória de uma pessoa até a decisão de votar em você. Pronto. O que é o funil de voto? Trajetória de uma pessoa. Por que uma pessoa? Porque ela não é eleitor. Funil é isso, ela não é eleitor. Ela vai se tornar uma eleitora, um eleitor, quando? Quando ela passa pelo processo da atração, relacionamento e conversão. Não é convenção, é conversão, é converter. O que é converter? É mudar, né? Na religião, catolicismo, nos evangélicos, católicos, o que é converter? Mudar de rota, né? O cara estava indo para um lado, ele vira 180 graus. Não é 360, porque senão você vira para o mesmo lado de novo. Então, você virou 180 graus, você mudou a direção. Converter é mudar a direção. Então, para você saber se aquela pessoa tem intenção de voto, ela tem que passar por um funil. E o funil é o processo aonde ela vai ser atraída. Atraída por quê? E a gente vai mostrar aqui na prática. Tem um mapa, todo desenhado aqui. é aonde a pessoa vai ser atraída por causa de um projeto, por causa de uma situação que ela viu, tem interesse, resolve a demanda dela, entendeu? E aí, essa pessoa entra para uma lista, para uma lista, entra para um cadastro. E esse cadastro é onde ela vai se relacionar com você, candidato. como andas? Semanalmente. Olha, semana passada falamos a respeito disso. Hoje, eu estou te dando um feedback do projeto. O que está acontecendo, como está acontecendo, o que está acontecendo, tudo mais. E você vai conversando, é um relacionamento. Ao momento de você fazendo perguntas abertas, enquete, aquela pessoa, quanto mais ela está interessada no projeto, ela vai respondendo. Então, ela está caminhando aonde? Para uma possibilidade de ser seu eleitor. Por quê? Porque ela participa de todo o processo. Ela responde as perguntas. Ela já está até fazendo, compartilhando links, defendendo você. Então, isso é o funil. Atrair, relacionar e converter. A conversão vem quando essa pessoa fala, não, o que você fala faz sentido, eu tenho interesse e eu quero estar com você. Você é meu candidato, você é minha candidata. Entende? Isso é lógico. Agora, Renan, começa alguns dizeres que é o seguinte, é possível dentro da velha prática de campanha eleitoral, a pessoa seduzir pessoas, como é que os marqueteiros falam por aí, faltando três meses, cinco meses para as eleições. Conta a sua história de onde você veio, como é que você chegou até aqui. Beleza. É interessante, como o Anderson deixou muito claro, não vai ter milagre, não vai acontecer que é três meses seduzir ninguém. O que a escola fala muito bem é isso aí, nós temos que ter um legado. O funil nada mais é do que você atrair a pessoa para um assunto que ela tem interesse. Então, não adianta você vir do nada querer chamar a pessoa para participar de alguma coisa contigo quando ela não tem interesse nenhum em ti porque você não tem legado nenhum. Então, o que acontece? Você faz um funil, exemplo, olha, eu tenho um problema no meu bairro que é o problema de saneamento básico. Aí, na hora que a pessoa vê algum vereador falando sobre esse assunto, com certeza, ela vai querer saber sobre isso, ou vereador, ou pré-candidato. Aí, sim, tu consegue atrair a pessoa, mas é para um assunto específico que ela tem essa dor. Eu vejo que as pessoas querem fazer o quê? É o vulgo spam. Para quem não conhece o que é spam, é tu disparar mensagem no WhatsApp, disparar e-mail para pessoas que não te deram autorização a falar com elas. Então, quando tu trabalha desta forma, que é uma forma inteligente, separada por tipo de dor, tipo de necessidade da pessoa, as pessoas vestem a camisa, as pessoas não têm dor nenhuma, é problema nenhum de até passar esse acesso para outros amigos, outros parentes, para também te acompanharem. Eu vejo que o maior problema é esse aí, Andres, as pessoas estão achando que atrair pessoas é simplesmente chamar elas para vir aqui e ver o que eu estou fazendo. Olha, eu sou o Renan Rocha e eu quero que vocês me acompanhem e que eu vou ser eleito a vereador. Cara, mas o que tu já fez? Não, não fiz nada, mas se eu for eleito, essa parte eu não vou tocar no assunto que o Anderson fala o tempo todo sobre isso e acho que vocês estão bem cientes o que não é para fazer. Agora eu quero falar o que pode ser feito, né, Andres, que é bem difícil o que não é para fazer. E aí, Renan, como é que você entrou na política, que hoje você é um consultor, como é que você se viu aí sendo consultor, trabalhando com vereador, trabalhando com política e por que você resolveu acessar o curso Academia de Vereadores e o que que fez sentido para você, o que que fez lógica para você? Perfeito. Então, assim, eu trabalho com marketing digital, acho que já faz bastante tempo e eu sou aquele brasileiro que vai contra as crenças, né, as pessoas falam política e religião e o futebol não se debate, eu acho que se debate sim, cara, não briga, mas se conversa sobre isso. Então, eu sempre gostei de conversar com meus amigos sobre esse assunto. Eu já vinha do marketing digital com essas ferramentas e aí um dia eu vi um podcast do Anderson conversando com o G.C. Rodrigues, um podcast somente áudio, né, e ele falou sobre marketing voltado para eleitores, não era marketing voltado para candidatar alguém, era eleitoral e eu não entendi bem naquele momento o que que ele queria dizer o eleitoral. Depois eu fui atrás para conhecer mais sobre o Anderson. Quando eu saquei, quando eu entendi que o foco do Anderson com a academia era ajudar a entender o eleitor, que ninguém faz isso, o pessoal ensina o seguinte, eu vou te ensinar, eu vou te mostrar como tu vai atrair um monte de gente. Cara, um monte de gente não é ninguém, né, o que a gente quer é eleitores, quem vai nos eleger. Então, na hora que eu vi que o Anderson trabalha da forma inteligente, não é porque eu estou na frente dele, mas realmente é muito inteligente o formato que ele faz. O formato que o Anderson e a escola trabalham é o formato de atrair pessoas sérias para a política. Não é o vagabundo que quer mamar na teta do governo, porque ele fala o quê? Cara, para a gente ter um legado tem que trabalhar. A gente sabe que muitos não gostam de trabalhar, então o cara que não gosta de trabalhar vai ser repelido pela academia. Então, os meus valores como pessoa, como cidadão, como brasileiro, eles bateram muito forte com os valores do Anderson. O que eu fiz? Eu fui lá, entrei, paguei o curso, anualidade do curso, paguei para entrar no curso e fiquei abobado, impressionado com a quantidade de conteúdo relevante que tem lá dentro. Por quê? E que eu fiz um teste seguinte, eu fui até Porto Alegre, certo? Que é a capital aqui do Rio Grande do Sul onde eu moro, fui até Porto Alegre, bati lá na porta dos vereadores e comecei a fazer aquelas perguntas. Quem é aluno da academia sabe quais são as perguntas, não vou falar sobre isso. Comecei a fazer as perguntas que o Anderson passa lá. a quantidade de cara de bobo que teve, pensando, não, eu não sei responder. Não, eu não sei responder. Esses dados eu não tenho, vou ter que procurar. Só ali, pessoal, eu vi que era uma área para quem quer trabalhar no marketing digital para eleitores, é um mercado azul, não tem concorrência nenhuma. Realmente, estão muito no início. E aí, eu entrei nesse ramo. Maravilha. E isso que a gente fala das perguntas, amigos, porque são perguntas lógicas, e a gente vai falar duas só, duas perguntinhas para você aí colocar em prática ou você que está fazendo campanha para vereador, para partido, para diretório ou já está fazendo campanha para deputado federal, senado, que aqui a gente já está fazendo campanha para 2022, já estamos fazendo campanha. Duas perguntas apenas. Quantas pessoas votaram em você? aí ele fala lá, 50 mil, 5 mil, 10 mil. Como que você se comunica com elas de forma semanal e segmentada? Ninguém vai falar. Ninguém te dá essa resposta. Por quê? Porque não existe gestão, não existe número. É uma campanha, é um mandato feito na louca. Entendeu? Feito na louca. E essa pergunta que o Breno, Breno não, Renan, ele está fazendo e fez para esses vereadores e através do projeto dele ele começou a apresentar o projeto, como a gente mostra, como a gente ensina, como fazer a apresentação, as perguntas que vai questionar os candidatos ou os parlamentares, aí faz sentido porque eles não vão ter resposta e você sempre está em cima. Não é porque você é o bonzão, é porque é lógico, pessoal. É lógico, ele tem começo, meio e fim. Ele não é baseado em teorias, né? Não, antes inventou isso aí da cabeça dele e agora as pessoas estão fazendo. Não, o Renan vem da escola do marco digital, então ele sabe que funil tem lógica, não é coisa de louco. É coisa, é estratégia. e eu já falei aqui, viu Renan, é que a gente já fez outros lançamentos baseado em marketing digital, por exemplo, um, o nosso amigo Sandro, né, cadastramos 23 mil pessoas em 45 dias. Funil, usando funil, usando anúncio pra caramba. Então, funciona. Fizemos um outro projeto recente, aonde o cliente, ele queria ter um resultado. A gente começou como uma experiência, com 10 mil reais em anúncio, nós vendemos 7 milhões em serviço, amigos. Então, aqui, eu não estou fazendo teste com você, entendeu? Isso aqui já acontece, isso aqui é real, existe. e nós vamos emplacar agora vários consultores e candidatos que serão eleitos na academia de vereadores, porque o projeto, ele não morre. O Renan é lá do sul e o Renan, ele vai, já é uma ponta no sul da academia de vereadores. Assim como a gente já tem no Nordeste, nós temos no Sudeste, nós temos Rios, São Paulo, nós temos Fortaleza, Recife, pessoal lá do Pará, Rondônia, o pessoal está alastrando. Quero mandar um abraço, viu, Renan, porque você está sendo assistido lá pelo pessoal de Moçambique com os nossos amigos aqui, o Jala, os Verdes, os Verdes é um partido político lá em Moçambique. Eles acompanham a gente, assim como nós temos gente de Angola, Portugal, outros países, eu falo sempre, você sempre fala essa sequência, sim, mas tem da Itália, tá certo? Tem na Alemanha, tem nos Estados Unidos, Israel, Japão, o pessoal está aprendendo isso aqui, porque não trabalhar nesse método é o jeito sofrido que vocês já conhecem, e que nosso amigo aqui vai mostrar que eu quero dar valor para o que ele vai falar. Já dizer aqui que nós estamos batendo o recorde de audiência, viu, Renan? Agradecer a sua presença aqui mais uma vez. E aí, Renan, você começou a trabalhar com um vereador. Como é que foi essa história aí? Vamos lá, mostrando passo a passo. Vamos desvendar esse mistério, né? Vamos lá. Seguinte, vou deixar uma promessa para vocês, como um bom especialista da área, vou deixar uma promessa para vocês. A promessa é a seguinte, fica na live, fica na live que vocês vão sair daqui sabendo fazer um funil. E assim, não importa o nível que vocês estejam hoje, eu me comprometo a ensinar vocês a fazer um funil. Vocês vão ver como é assim. Mas seguinte, eu não vou fazer de graça isso. Eu não vou fazer de graça isso porque eu estou aqui dando uma ajuda com um aluno que está tendo um ótimo resultado para o Anderson, mas eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu quero duas coisas, na realidade. Tem duzentas e poucas pessoas aí, tem sessenta pessoas gostando da live. Então, se não tiver mais pessoas gostando da live, eu não vou mostrar funil nenhum. Funil é meu, eu mostro se eu quiser. Então, tem quatro funis que eu vou mostrar a vocês. Eu quero que o pessoal curta essa live que duzentas pessoas para sessenta curtidas, não vale a pena o meu tempo nem do Anderson para estar nessa live. E outra coisa, compartilha com o vereador e o partido que vocês estão entrando em contato. Ele não vai entrar em contato comigo nem com o Anderson. Não se preocupe com isso. Mas ele vai dizer assim, é isso que você vai fazer para mim? E você vai dizer, é isso que eu vou fazer para ti. Já era, cara. Fez isso aí, vocês vão fechar negócio com eles e capazes de fechar com todo o partido, tá? Então, respondendo o Anderson, como que eu comecei? Primeiro fui lá... E só um pouquinho, viu, Renan? Pode falar, pode falar. Só para você já começar o seu assunto, porque uma amiga que é vereadora, ela pergunta aqui, ó. Só pelo fato de fazer cadastro, eu já tenho a certeza do voto? Vai, Renan. Explica esse negócio aí. Manda ver. Vamos lá. Vamos lá. Eu já já vou compartilhar a tela, amiga. Vou te explicar o processo do funil. Dentro do funil vai ter uma etapa que tu vai fazer o teu cadastro virar o teu eleitor. E tu vai fazer o teu eleitor virar o teu fã. E tu vai fazer o teu fã virar o teu voto. Então, eu vou passar quatro funis diferentes que vai passar em cada uma dessas etapas que eu falei agora. E tu vai transformar. Qual que é a sacada do funil? Quem já usou o funil na vida? Aquele funilzinho que a gente coloca suco, coloca grãos para botar na garrafa pet, sabe? É a mesma coisa. Nem todas as pessoas que entrarem na tua lista não vão votar em ti. Mas tem como te saber e tem uma previsão muito boa, praticamente 90% de acerto de saber quem vai votar em ti ou não com os funis, certo? Então, respondendo antes, como que eu comecei? Eu fui até aquela câmara para fazer um teste na câmara da capital da cidade, bati alguns gabinetes, saí de lá com o pessoal tonto, 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 porque eu só queria saber se funcionava a técnica do Anderson de fazer as perguntas certas para o pessoal. Funcionou. Na hora que eu testei, falei, dá certo. Então, agora o que eu faço? Agora eu vou de verdade. Aí eu bati no gabinete de uma cidade vizinha, certo? Falei para o meu primeiro vereador, olha só, eu trabalho com marketing digital há muitos anos, eu estou entrando, eu fui sincero, eu estou entrando na parte política porque eu sou um grande fã dessa área e eu vi, e antes, pessoal, eu entrei no portão da transparência e vi todos os projetos dele. Vi que ele já tinha um legado bom, já tinha uns projetos muito bons aprovados, os outros que não aprovaram, e aí com esses dados eu fui lá e bati na porta dele e fiz as mesmas perguntas. Só que dessa vez eu falei para ele o seguinte, eu vou te dar as respostas. E aí a gente fechou essa parceria, e aí quando a gente botou o primeiro funil rodar, chamado funil orgânico, o que é orgânico, pessoal? Orgânico no marketing digital quer dizer que não foi investido um real, foi só força humana, e aí não foi pago. Então, no funil orgânico, em três dias, nós fizemos mil pessoas entrarem nele e deixarem nada mais, nada menos que nome, WhatsApp, o bairro que mora, se mora na cidade, e qual o maior problema na cabeça dela do bairro? Saúde, segurança, saneamento ou outros. Dentro desse funil, Anderson, eu não coloquei nos slides, mas dentro desse funil, nós criamos um segundo formulário, que era uma dor muito latente, que era como eu resolvo o auxílio de 600 reais. Criamos um funil só para isso, que esse funil está explodindo a boca do balão, tá? Então, na hora, quando você quiser, deixa eu ver aqui, 129 curtidas, tá? Já merecem ter um funil. Vamos dar o start, né? Vamos fazer esse funilzinho aí. Vamos mostrar o primeiro. Posso dividir a tela aqui? Pode dividir, eu já vou reposicionar minha imagem aqui. Pode ir lá, manda ver, irmão. Galera, é o seguinte, Então, tá, esse é o funil básico. Primeiro funil, são quatro funis. Continuem curtindo para mostrar os quatro funis, tá? Vamos lá. Esse funil aqui está gabinete, que eu estou falando de um vereador eleito. Se você não é vereador eleito, é um pré-candidato, mude o nome do gabinete pelo seu próprio nome ou pelo nome dos amigos e parceiros de vocês. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, eu criei, junto com eles, um formulário de cadastro. O que é esse formulário de cadastro? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, deixa eu voltar aqui no slide de cima. É esse formulário aqui, deixa eu dar um zoom para ficar bom para vocês conseguirem enxergar, tá? Esse formulário, pessoal, não tentem enganar ninguém. O que é não tentar enganar ninguém? Vai aqui a fotinha de vocês ou do vereador eleito, botem a frase de chamada, no caso, é o nome da cidade aqui, a cidade tal, tal, que queremos, depende só de nós, criem sua frase, usem essa aqui mesmo, eu não tenho problema nenhum, depois vem o nome do vereador e vai explicar o que está acontecendo. Aqui eu estou dizendo o seguinte, para melhor ajudar os moradores da cidade tal, eu quero conhecer mais vocês, amigos e amigas. Então, me fale qual o problema do bairro de vocês. Brasileiro adora falar os defeitos e problemas, então é um funinho maravilhoso. A pessoa vai colocar o nome dela, se mora na cidade, qual o bairro que ela está, qual o maior problema do bairro dela, saúde, segurança, saneamento ou outros. Outros aparecem aqui, eu preciso de um caixa de quatro horas. Apareceu também muitas pessoas que falam assim, o posto de saúde está sem médico, o vereador tem que fiscalizar? Ou então, se tu não é um vereador eleito, vocês sabem que dentro da escola do Anderson, da escola de vereadores, tem todo um processo, um projeto para fiscalização. Então, se chegou aqui no fundo de vocês uma pessoa dizendo, o médico não estava lá, cara, vocês já sabem, mas vamos lá, continuando. Então, além dessas perguntas, entra aqui, qual o seu WhatsApp e a sua idade? Por que tudo isso, Renan? Porque eu consigo separar por bairro, os problemas do bairro, para poder fazer um projeto em cima dele, chamar as lideranças daquele bairro, porque você vai dizer, olha, no bairro tal, tem 60 pessoas com problema de saneamento base, aí tu vai achar as lideranças. Então, esse funil, depois, esse formulário, ele serve para infinitas coisas, olha, para muita coisa. Vamos para o funil, deixa eu tirar o zoom aqui. Está aqui o nosso funil, então, bonitão. Esse é o funil, estou repetindo, que é para um vereador eleito, para quem não é eleito, é pré-candidato, ajustem para a sua realidade. Então, qual que é o fluxo? Primeiro passo, nós pegamos o gabinete dele, que estava parcialmente ocioso, vamos dizer assim, para ser educado, e a gente fez o quê? Pessoal, está aqui esse link, ele é o link do Google Formulários, é gratuito ser utilizado. A galera, é aquele formular que eu mostrei agora, aquele lá, tá? É esse aqui. Então, eles mandaram o linkzinho para todos os amigos, conhecidos, parentes, grupo do WhatsApp, todo mundo. As pessoas entraram vendo que era um funil com o nome do vereador, sabiam por que que estavam preenchendo. Agora, o sucesso do funil foi esse aqui, Anderson. Quando a pessoa preencheu, nós ligamos para cada uma das mil. E eu vou passar o script que eu passei pessoal, o script é o seguinte, o script de 10 segundos ou menos. Olá, tudo bem, Dona Maria? Aqui é o assessor do vereador tal, tal, tal. Eu vi que tu preencheste um cadastro nosso falando que no seu bairro está com um problema de um poste queimado. É verdade? Isso por ligação, não é WhatsApp, é ligação telefônica. É verdade, isso mesmo. Eu posso chamar a senhora no WhatsApp agora para resolver esse problema? Eu vou resolver para a senhora. pode, pode chamar, ela autorizou, já está lá o número do artes, confirma se é o número que está no cadastro, tá? Esse mesmo. Aí chama no WhatsApp, está aqui, segundo o posto do funil. Chama no WhatsApp. E no WhatsApp ele vai dizer o quê? Pega os dados, pega tudo, e aí para quem é vereador eleito, tem um pedido de providência. O que é isso? É a cartinha que ele vai mandar para o gabinete ou para o setor específico para resolver o problema da pessoa. Então vai estar lá, Dona Maria, bairro tal, rua tal, número da casa tal, na frente da casa, o posto está queimado. O que ele faz com esse pedido? Ele manda para o setor específico, devolve para essa pessoa via WhatsApp, dizendo, está aqui o pedido. E aí depois, dez ou dez dias, dependendo o que aconteceu, ele vai ligar para essa pessoa de novo, pode ver, quando é ligação, é ligação, quando é WhatsApp, é WhatsApp. Vai ligar, vai dizer, Dona Maria, aqui é o Renan do gabinete do velo do tal, resolver a situação da senhora, a prefeitura foi até aí e instalou a lâmpada que estava queimada, ela vai dizer sim ou não. Se ela disser sim, ok, o nosso funil 1 acabou. Se ela disser não, o nosso funil vai acelerar. Como assim, Renan, acelerar? Pelo seguinte motivo, Dona Maria, então seguinte, vamos pressionar a prefeitura, me consegue o número do WhatsApp e o nome de três a dez pessoas, aí que eu vou mandar uma segunda carta para a prefeitura e nessa carta vai estar que tem mais pessoas no bairro, ela vai dar para vocês, pessoal, ela vai dar para vocês. Aí o teu funil de uma pessoa foi para dez ou foi para quatro, aí o funil amplia. Essa sacada é de mestre, pessoal, essa sacada é de mestre. Renan, não fala tudo não, Renan, não fala tudo não, vamos devagarinho aí. Ah tá, vamos devagar, tá? Acabamos, acabamos o nosso primeiro funil, tá? Ah, Renan, o que eu faço agora para a pergunta lá, eu não lembro o nome da pessoa que perguntou, simplesmente por ter um cadastro, vai votar em mim? Não, não vai, mas na hora que tu liga para ela, tu diz que tu está apoiando ela, que tu vai ajudar a resolver o problema dela e tu realmente ajuda, acompanha, aqui que está o segredo, pessoal, acompanhamento. As pessoas não acompanham o vereador, o pré-candidato vai lá e pega o celularzinho assim, estou aqui na rua tal que tem um buraco e nunca mais, Anderson, o cara vai falar do buraco, tapar o buraco, ninguém sabe. É igual seriado que não tem final, cara. O cara vai atirar na Death Hoffman lá, quem é que atirou nela? Nunca vai ter resposta. Pô, perdeu a audiência, tem que ter continuidade. Então assim, esse funil, ele fica em ciclo, pessoal, por 10 anos, se for necessário. Então se a prefeitura resolveu, manda um segundo, manda um terceiro, manda um quinto, daqui a pouco assim, quer saber, Dona Maria, tu repetiu esse funil três vezes, vamos dizer, três vezes, tu pegou 10, tu pegou 20, pegou 30. Nós somos 30 pessoas, eu estou indo agora aí, eu vou alugar um carro, eu vou trocar esse postinho eu mesmo. É um exemplo, pessoal, calma, não façam isso, faz um exemplo. Aí vocês vão reunir esse pessoal com a liderança do bairro que vocês conseguiram dizer, olha só, o poste da Dona Maria, que tem 87 anos, que está no escuro, já mandei três cartas para a prefeitura, não resolveram, tem 30 pessoas que estão aqui com o baixo assinado para resolver esse poste, aí começa o processo. Então não é simplesmente cadastrar pessoas, pessoal, é entrar em contato, é nutrir aquela pessoa, é acompanhar aquela pessoa, porque como o Anderson falou, vamos começar a namorar hoje, show de bola. Daqui a cinco meses eu te ligo, tá amor? Cara, vai estar com outro. Tem que acompanhar, tem que acompanhar. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui no YouTube quantos curtidos a gente tem, se eu vou passar outros com o meu ou não. Estamos com quantos. Isso, segura aí, agora vamos dar, vamos agora processar, Renan, porque de primeira frita o cérebro, entendeu? Dá uma fritada. Porque, o que que acontece? A maioria está envolvida com a velha prática do marqueteiro, né? É por isso que o desespero bateu a porta agora. Só estamos a cinco meses das eleições, o pessoal está querendo saber do quê? Se partido vai dar dinheiro, eu preciso entrar num partido. Na verdade, quem entrou, entrou. quem não entrou, não entra mais. Eu preciso de menos voto possível para me eleger, né? Então, amigos, não funciona desse jeito, entendeu? Ah, eu não tenho projeto nenhum, mas eu sou novo, eu vou, se eleito for, eu vou fazer a diferença. Mas que conversa é essa? Se eleito for, isso são práticas da velha política, da sem-vergonhice, do marqueteiro que ele vai, ele só, você já percebeu? Você nunca percebeu isso? Amigos, se marqueteiro político é bom, tira o dinheiro deles, não faça campanha sem dinheiro. Por que a gente não levanta essa bandeira? Se marqueteiro político é bom, por que não faz campanha sem dinheiro? Porque tudo tem que ter milhão. Você já fez essa pergunta? Me dá o teu milhão que eu vou fazer campanha também, amigo, para a gente que não tem nada, saiu do zero, não tem nada, entendeu? Me dá o teu dinheiro que eu faço campanha também. Sabe por que a gente não faz isso aqui? Porque a gente não acredita nessa sem-vergonhice. a gente não acredita. Liga a gente aqui direto. Anderson, olha, Renan, é bem assim, estou sabendo que vou ser candidato. Espera aí, você está sabendo? Quer dizer, isso não é projeto seu de vida? Quer dizer que você está sabendo? Anderson, teste de gravidez? Ser candidato e teste de gravidez? Quer dizer, você está sabendo? Descobri que você... Descobri, ah, descobri que vou ser candidato. Pelo amor de Deus, pessoal. Não, não. Por isso escola de liderança política, por isso academia de vereadores, por isso nós estamos batendo recorde aqui. Pico absoluto, só subindo. Por quê? Porque nós vamos implantar no Brasil, e já tem quatro anos isso, só no YouTube. Mas nós vamos implantar no Brasil esse jeito, esse modelo, entendeu? Tem nada a ver com campanhazinha de, ah, é baseado em curtida, comentário? Não. E o pessoal fala, é porque vocês estão trazendo o modelo do Trump e do Obama, eles usam funil muito, muito. Obama usou funil e é de esquerda, e Trump usou funil e é de direita, entendeu? Então, você tem que saber isso. Se tem gente dando certo, você tem que fazer o que é certo. Entendeu? Então, continuando, vou só passar algumas perguntas, Renan, para a gente ir debatendo aqui. Vamos lá, Ana Paula Anderson, postei no Stories que sou pré-candidata vereadora e algumas pessoas entraram em contato comigo pelo message e o Ates, estamos conversando semanalmente, isso pode ser considerado um funil? Funil orgânico, ele falou aqui agora, funil orgânico. mas, só você trabalhando no braço, amiga, você não vai aguentar. Por isso que o funil tem cadastros e tem continuidade. Já é o começo, amiga, mas tem que dar continuidade. O Ricardo fala o seguinte, parabéns, Renan, o vereador de hoje tem que ser o facilitador entre o executivo e o povo, muito bom. É isso. E aqui, Renan, tem outro detalhe, as pessoas falam o seguinte, ah, então é só fazer rede social e meter esse funil aí que tudo vai dar certo? Não é assim, meus amigos, tem trabalho, tem que arregaçar a manga, tem que fazer visita, tem que ter discurso político no sentido que as pessoas possam ter firmeza que você realmente faz e tem resultado. ela pode confiar mediante resultado, não é promessa barata não, tá certo? Então, olha o que o Renan falou, várias situações para fazer com que o funil se consolidasse. Não é só ficar recebendo mensagem do WhatsApp, não, isso é papo furado, esqueça isso, tá? Aí o Jonathan fala o seguinte, vocês vão explicar esse funil para a candidata vereador também? Amigo, está na sua face, entendeu? Está na sua face, olha só, se não é gabinete, é o quê? É o candidato. Se não é página de cadastro ali do prefeito, do vereador, é a página de cadastro do candidato. É o que o Renan falou, entendeu? Ele pega para todo lado, só que um é mandato e outro é candidato, o outro ele está no projeto. agora Renan, sendo bem conciso, é possível o candidato, a candidata, sem projeto e sem liderança, só explica aqui, só me diga se eu estou doido ou se o que a gente fala aqui tem alguma procedência. É possível alguém sem liderança, sem causa, se atrever a mexer com o funil? é possível isso? Oi, Renan, está ouvindo? Voltou aqui. É possível, mas não vai acontecer nada, não perguntei tempo. Estou ouvindo. Está aí a resposta, pessoal. Entendeu? Voltou aí, está ouvindo bem? Estou ouvindo. Me acompanha aqui. Essa pergunta foi muito forte. Pois é, me acompanha pelo Zoom. É possível, mas não vai acontecer nada. Isso. E por que não vai acontecer nada, Renan? É possível sim, mas vai perder tempo. Isso. E por que não acontece nada? Não vai acontecer nada, porque, cara, como que vai ajudar a pessoa se você não tem nada? Só vai falar, de novo, lá no começo eu falei, não adianta fazer um story no Instagram, no Facebook, ou no YouTube, dizendo que tem um buraco na rua e que está a pé da vida por causa disso, se você não está resolvendo problema nenhum. então você não tem um legado. Você resolveu o problema do buraco? Não. Se nenhum buraco você consegue resolver o problema, como é que você vai chamar pessoas para um funil para conversar sobre o quê? Qual o conteúdo que eu vou passar para elas? Olha, pessoal, hoje eu falei sobre um buraco. Está ótimo, o teu funil está ouvindo. E o que aconteceu depois? Não, não aconteceu nada. Eu falei, um buraco, que horror. Cara, tem que ter um projeto, como o Anderson fala, tem que, esse projeto pode ter um legado. Para quem não sabe o que é legado, é o que você já fez na sua vida para trás. Ele vai te dar e esse legado vai ser quem tu é. As pessoas no Brasil não querem mais saber de que começa. Elas querem saber do que tu já fez. O que tu vai fazer, não importa. A gente achou que muita coisa aconteceria. Explodiu o corona na nossa cara, o coronavírus. Então, todo o projeto futuro foi pro saco. Quem já começou a fazer antes está bem, quem não começou está desesperado, Anderson. Então, de futuro, não se fala mais. Tem que falar do que tu já fez. Aí sim, o funil vai explodir. Olha só o que acontece e eu vou responder aqui uma pergunta que já está muito recorrente. Número um, pré-candidato pode fazer funil? Pode e deve. Por um motivo muito simples. Você não está comprando cadastro. A pessoa entra na sua lista de relacionamento se quiser. Entendeu? Anderson, eu tenho listas de telefone, de WhatsApp. Isso é funil? Não! Isso não é funil. Isso é lista fria. Funil começa a rodar quando você coloca uma informação, coloca uma demanda, coloca uma chamada e essa pessoa vai ou não se interessar. Olha o que o Renan fez. Ele fez um anúncio. Por isso que ele chamou de orgânico. Ele divulgou uma situação. Pessoas da rede do vereador entraram em contato. essas que entraram em contato, ele fez contato com outras. E daí começou o projeto. O que é esse projeto? É um projeto que é focado em resolução de situações. Mas é claro que o vereador não é bobo porque ele vai fazer mediante a esse projeto, ele vai entender os problemas das pessoas e ele pode criar projetos para resolver soluções. Não só daquele bairro, mas de vários outros. Então, uma coisa vai puxando a outra. O funil ele se torna poderoso porque ele vai engatilhando outras situações e abrindo os olhos do pré-candidato, da pré-candidata ou daquele parlamentar para situações que ele desconhecia. você está entendendo? Então, é assim que a coisa funciona. Vou dar outro exemplo de funil. Mais um aqui. Para pré-candidato. Não sou parlamentar, estou trabalhando. Posso fazer um funil baseado em WhatsApp? É o que a gente ensina todo santo dia na academia de vereadores. Como é que é o funil baseado no WhatsApp? Você está lá, o gabinete é a pessoa, o cadastro é o WhatsApp. Você vai para o seu Facebook, para o seu Instagram, você coloca lá, olha, nós temos um grupo que já tem dois, cinco, dez anos onde a gente trabalha com XYZ. Se você tem interesse nisso, clica no link. Pedir voto? Não pedir. Estou pedindo apoio? Não pedir apoio. Estou dizendo que sou pré-candidato? Pode dizer que não é pecado. Artigo 36A. Posso falar exaltar das minhas qualidades, exaltar as minhas qualidades. Sabe o que é que exaltar as qualidades? É o que o Renan está fazendo ali. O que ele está falando? Olha, me dá mais dez pessoas para que a gente possa entrar em contato com elas e exaltar as minhas qualidades. Olha, eu estou fazendo. Entendeu? Eu estou fazendo. E por eu estar fazendo, chame outras pessoas para que ela conheça isso aqui, o que está acontecendo. no caso dele, vereador. Você está entendendo? As outras pessoas podem chamar? Podem chamar, não está tendo pedido de voto, pessoal. Pelo amor de Deus, acorda para ler o que a gente fala todo santo dia. E Renan, me corrija se eu estou errado. Primeira coisa, Renan, eu te paguei alguma coisa para você estar aqui? Deixa eu ver. Renan, está me ouvindo aí? Não, não pagou. Até por isso que eu estou enchendo o saco que eu quero que o pessoal comece a compartilhar e curtir. Eu tenho mais três funis para passar aqui. E outra coisa, Renan, ok, você não foi pago. Aí, a questão é a seguinte, se a pessoa, entendeu? Ela está vendo, e aí vem a outra pergunta, as pessoas fazem pergunta todo santo dia lá na plataforma do curso. A gente não responde todos os dias a consultoria não acontece diariamente na academia de vereadores? Está tendo um delay aí para o Renan. Está ouvindo aqui, Renan? Responde, e eu sou um que faço muita pergunta. É quem não tem pergunta não está trabalhando, pessoal. Quem não tem pergunta não está trabalhando. Então, pessoal... Eu estou ouvindo, começou um temporal, uma chuva muito forte aqui no sul, de São Pedro, está batendo água aqui. Beleza, a gente vai dar um jeito aí. Vamos continuando. Então, olha só o que acontece. respondendo mais algumas perguntas para a gente passar para a próxima etapa. O Marcos fala o seguinte, professor, quer dizer que eu posso fazer o funil na pré-campanha? Pode, Marcos. Por isso que a gente indica a academia de vereadores, para você solucionar essas dúvidas. Porque, Marcos, estamos há cinco meses das eleições. Você sabe realmente fazer funil? Entendeu? Então, vai aí. Anderson, eu queria fazer esse curso. Quero assinar agora. Vou botar o link aqui no bate-papo e também está na descrição desse vídeo. Continuando. A Yara fala o seguinte, quando fala dos problemas, abre especulação na pré-campanha. Não abre não, amiga. Quando fala de problema, é porque você já tem causa, projeto. Por isso que o Renan falou, ninguém vai se atrever a mexer com funil, sendo que não tem causa, não tem liderança estabelecida. O Silvano pergunta, o que posso fazer com listas frias? Você pode tentar aquecer, mas é a mesma coisa que você tentar seduzir uma menina na rua. Você não conhece, você vai tentar fazer charme, que é o que os marqueteiros políticos tentam promover nessa época, amigos. Enquanto vocês teimarem e a gente falando aqui, cara, não é por aí o caminho. existe um trabalho a ser feito, ele é árduo, mas é o trabalho certo. Enquanto querer, tá certo? Facilidade, comprar votinho, comprar liderança, doar máscarazinha, agora, nunca fez doação, agora virou santo, quer doar, você não vai prosperar. Entendeu? Sua trajetória política está comprometida. Não se meta com isso. o Cabo 17, como um candidato a vereador lá do prefeito vai fazer fiscalização, fazer campanha, porque na minha cidade se você abre a boca para falar ao prefeito as coisas ficam na conspiração. Ué, amigo, então você não é candidato, porque quem é candidato tem os ossos do ofício, né? Tem que trabalhar. Wellington, boa noite, Anderson. Esse funil é útil para quem tem margem de 600 votos para ser eleito, até para quem precisa de 30 votos, 32 votos, como foi o caso do vereador menos votado, o vereador que foi eleito com menos voto no Brasil, 32 votos. Cidade de Borá, São Paulo. Tá certo? Continuando, continuando. Vamos lá. Mayon, como trabalhar essa forma em tempos de coronavírus? De novo, amigos, se você tem legado, você vê o resultado aqui, porque, ora, como é que você vai querer entrar em época de corona sempre que você não tem trabalho nenhum? Não é o que o Renan acabou de falar? Você não vai ter resultado. A Edivânia fala o seguinte, mudei de partido a janela eleitoral, porém o candidato a prefeito que já é prefeito não tem muita popularidade, porque faz assistencialismo. Olha a miséria aí, de novo. Será que a rejeição do prefeito pode me prejudicar? Pode. Pode prejudicar. Não prejudica quem tem projeto, quem tem resultado, Edivânia. Aí fica a pergunta. Amiga, qual é o seu projeto? Fala aqui para a gente, por favor. Tá bom? Continuando, vamos aqui. Tem muitas perguntas. O Denilson, posso apresentar propostas como se já fosse vereador? Denilson, isso aí é promessa, tá? Como é que você vai apresentar proposta se você não tem resultado ainda? Explica para nós essa mágica, entendeu? Então, amigos, pessoal, isso aqui, funil, só funciona para quem tem liderança, causa e comunicação. Ah, mas eu não tenho nada, quero construir. Dá? Dá, se você tiver, dá onde tirar. É como diz o provérbio, né? O cego não pode guiar outro cego. Como é que você quer falar de projeto, de educação, sendo que tu nunca foi da educação, pessoal? Bota a mão na consciência. Como é que você quer falar de saúde, sendo que você nunca falou de saúde? Anderson, mas isso é contra o que o marqueteiro diz. É contra o que o marqueteiro diz. Porque eu não sou marqueteiro político, pessoal. Você entendeu como é que é? Nós não trabalhamos com esse tipo de prática. Por quê? Porque ela não funciona. Ela só funciona regada a dinheiro. Enquanto você não entender isso, você vai sofrer amargamente na sua trajetória política. Vamos abrir outro funil aí, Renan? Manda ver, meu amigo. Olha só, vamos sim. Assim, o último funil, galera, o último funil, se vocês apresentarem quem quer prestar serviço, o último funil, de uma mostração, quatro, esse é um, falta mais três. O último funil, se vocês apresentarem para qualquer candidato, a vereadora, o prefeito, ele vai enlouquecer, vai fechar o negócio com vocês. E se vocês são candidatos a ser vereador e prefeito, é o funil que vai dar previsibilidade de ter ou não ter voto antes de fechar as urnas. Então, olha lá, de novo, eu estou aqui de graça, o Anderson não pagou nada, eu que paguei para ele, porque eu sou aluno dele, paguei pelo curso, o curso é excelente, então, pelo menos, tem que ter uns 200, mais 200 escutidas ali, cara, porque, poxa, se não estão gostando dos funils, não tem porque mostrar o último. O último, eu só vou mostrar, Anderson, se tiver 200, eu tenho palavra, já quantos anos pagou, eu vou mostrar três. O quarto, eu só vou mostrar, se tiver 200 curtidas ali. Beleza? Vamos para o próximo. Então, esse aqui, só lembrando, eu fui no Osânio, que eu não pago nada, é só no dedo aqui, pum, 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 pum. Vamos lá. Pode continuar, fica à vontade, ainda. Esse funil aqui, qual que é a diferença, qual que é a diferença, Renan, desse funil? Esse funil é um funil de ads, o que é isso? Anúncios pagos. Renan, eu posso fazer anúncios patrocinados? Volta a ser a mesma regra, a mesma lei que o Anderson falou. Se não estiver pedindo voto, se não estiver mostrando atributos de uma forma grandiosa, pode fazer. Que tipo de anúncio, eu posso fazer? Exemplo, você tem um grupo de WhatsApp, onde esse grupo de WhatsApp gera empregos dentro do seu bairro, cara, anuncia, convida o cara a entrar no grupo do WhatsApp, se ele precisa de emprego. Aí, ele vai dizer, olha, meu amigo, eu sou um pré-candidato, esse grupo aqui, eu gerencio, eu passo dias e dias, catando vagas de emprego para colocar aqui. E esse é um dos projetos que eu já estou fazendo como pré-candidato. Anderson, tem problema com o fulmino desse? O que você vê? Então, o que ele está falando, o que o Renan está falando, está perfeito, porque olha só, vamos falar sobre anúncio. Anderson, eu posso impulsionar agora, sendo pré-candidato e ainda nem sei se vou passar na convenção? Pode, deve, mas tem que prestar atenção, aonde? No volume que você vai fazer. Os vereadores, eles têm verba para divulgar as ações parlamentares, tá? Então, existe uma média do município para você fazer o seu anúncio. Aonde que eu sei dessa média? Lá no curso Academia de Vereadores, aonde o Flávio, dentro da aula Direito Eleitoral, já explicou todo o passo a passo. Então, veja só, ele fala Facebook Ads, Instagram e Google. Google, nós temos quatro tipos. Google, você pode trabalhar com links patrocinados, rede display, remarketing, que é uma bomba, é uma máquina de guerra, é uma bomba nuclear, e YouTube. Vocês sabiam que anúncio no YouTube é mais barato que anúncio, muitas vezes no Facebook, que às vezes você paga um centavo para um view? Você sabia disso? Então, você tem uma excelente oportunidade de projetar a sua campanha usando anúncio. Então, olha aí, outro funil que o Renan está mostrando, muito fácil, muito tranquilo, só não faz quem não quer. Então, eu estou fazendo anúncio. O que é aquele anúncio? Ora, é o post e é a atração. A pessoa bate o olho e fala assim, por exemplo, dicas de emprego. Nós temos aqui, eu não sei nem se ele está aqui, que é o Charles. Charles, se você estiver aí, me dá um ok, meu amigão. O Charles, Renan, ele é objeto de estudo, porque é um cara que vem do zero absoluto, ele teve um resultado com dicas de emprego que ele começou a fazer, começou, botou em prática para ele conseguir o emprego e aí montou a página de dicas de emprego, o site dele que é, inclusive, já é o site de campanha. Resultado disso, o Charles já tem mais de 3 mil pessoas cadastradas. Estamos batendo o recorde aqui, pessoal, 306 pessoas ao vivo aqui com a gente. Cadastradas e nutrido, né, Anderson? Na cadastrada e nutrido, então o que acontece? Virou, virou um, virou um evento e eu afirmei para ele, Renan, meu amigo, você vai com a gente na academia dos vereadores, não importa o resultado, porque em 22, você é candidato para estadual e 24 você está dentro, eu garanto, agora com esse projeto eu garanto, agora eu garanto, por quê? Porque eu vi um aluno trabalhando, agora você não espere da gente, entendeu? Trabalhar com você e você fica em casa choramingando por causa de corona, por causa de quarentena, que não sabe fazer site, que não sabe falar, que não sabe isso, que não sabe aquilo. A academia tem mais de 150 horas de aula. Renan, eu não sei nem se você já assistiu todas as aulas, viu, Renan? Eu não sei nem se você já assistiu todas as aulas. Não, não consegui. Pois é. Não consegui, porque eu trabalho ao mesmo tempo. E o bom é que você já sabe marketing digital, né, amigo? Então, assim, meus amigos, está aí a coisa acontecendo. Olha, falta 15 curtidas para a gente apresentar os próximos dois funis, tá? Enquanto isso, vamos responder mais algumas dúvidas aqui. Vamos lá. Edivânia, nem todos os vereadores têm verba para divulgar os seus anúncios. Diga lá, Renan. Só deixa eu voltar aqui, Anderson. Pode voltar. Fica à vontade, Ivan. Show é seu. Ó, já vai... Vou responder essa pergunta e vou... Vou responder essa pergunta e vou voltar. Verba, o Anderson falou sobre menos de 3 centavos no YouTube, Anderson? No YouTube? No YouTube você consegue. Quanto tu falou por view no YouTube? Eu já fiz campanha para um... Olha só, no Facebook, um post de vídeo... Pode falar. Nós pagamos 0,03 centavos por visualização no Facebook. Olha aí. Então, se o vereador não tem dinheiro, ele... Olha só, ele vai ter que quebrar um centavo em vários pedaços para pagar para visualização. É muito barato. Não precisa fazer coisas caras. E detalhe, pessoal, tomem cuidado na hora de fazer anúncio para fazer anúncio. Lá na Academia de Vereadores tem uma aula sobre isso. Se tu está fazendo para a cidade, não faça anúncio para o Brasil, cara. Tomem cuidado nisso aí, entendeu? Então, é barato anunciar perdendo a cidade. Uma cidade com 200 mil pessoas... Poxa, cara, assim, eu vou te dar um exemplo. Anderson, a gente bateu 500 mil pessoas visualizando o vídeo com 64, 65 reais. Vai dizer que o vereador não tem isso? O pré-candidato não tem isso? Pô, cara. É loucura demais. Se tu não tem 65 pila, cara, nem entra para o jogo. Então, aqui, ó. Só passando. O cadastro aqui, galera. Então, vamos lá. Fiz o anúncio, o videozinho, mostrando o meu projeto, tá? Não estou pedindo voto, não estou fazendo nada com... Não tem esqueminha, tá? Estou sendo direto, simples, para não perder minha candidatura depois. Aí, cai onde cadastro? O que é o cadastro? O cadastro é isso aqui, galera. Voltamos aqui para cima. Lembra que eu mostrei no meu slide? Esse é o cadastro. Então, assim, ó. O funil 3, ele vai voltar para esse fluxo, ó. Então, em vez de ser esse gabinete aqui, o poder do gabinete, ele vai acabar. O que é o poder do gabinete? O que a gente pode alcançar no dedo, sozinho, sem ajuda da internet, vai acabar uma hora ou vai diminuir o volume, né? Então, a gente faz o quê? Anúncios pagos para fazerem o mesmo papel do gabinete, que é esse anúncio, depois cai no cadastro. O que é o cadastro? O funil 1, a pessoa vai ligar, vai chamar no WhatsApp, vai entrar em contato, vai no TRI, cai dentro do 1 novamente. Então, o funil, esse funil 2, tem mais dois funis, batemos, então, mais de 200. Anderson, vou liberar todos os funis para a galera. Tirem print. Eu estou autorizando a usar os meus funis. Tirem print para utilizar. Renan, não entendi nada. Não esquenta a cabeça. Tire a print hoje que você vai usar amanhã, tá? Então, o funil 1, tem que lembrar, ele é gigantão, aquele grandão. O funil 2, você vai fazer anúncios pagos e impulsionar para que a pessoa fazer aquele mesmo cadastro que você vai nutrir, tá? Anderson, quer responder umas perguntas aí antes de passar para os últimos dois funis? Esse funil... E o último funil para quem quer prestar serviço é o funil que vai fazer o vereador, o prefeito, explorar. Maravilha. Mas é pouco. Eu quero que você fale, amigo. Porque eu falar, às vezes o pessoal, o cético, ele entra aqui e fala assim, isso aí é papo furado. É bom deixar os alunos meio que estão fazendo acontecer, mas falando aqui desse funil que você está falando, esse cadastro pode ser direto para o WhatsApp. Inclusive, o Facebook facilita anúncios direto para o WhatsApp, amigos. Então, assim, é prático a coisa. É porque é uma coisa que a gente está mostrando, pessoal, que infelizmente a gente, a Academia de Vereadores não vai conseguir abarcar o Brasil todo. Por isso, a gente conta com o Renan, com os outros consultores, com os alunos que vão ser eleitos, com os alunos que não vão ser eleitos e vão aprender a construir a trajetória política e não estar no desespero. Sabe que essa eleição é uma eleição que ele vai ter uma escola, ele vai aprender, mas ele já está se preparando para 22, para 24. Esses vão estar com a gente porque a gente vai acompanhar. A Academia de Vereadores não vai fechar a porta, não, não é curso que só aparece de 4 em 4 anos. Não, amiguinho. Academia de Vereadores é forever, é direto. A gente já tem 4 anos e vamos botar mais 4 anos para rodar, entendeu? Porque isso aqui é um projeto, é o meu projeto, o meu projeto junto com os meus alunos, com o Renan, por exemplo, que eu quero ajudar o Renan a fazer consultoria no Sul, no Brasil e no mundo. Pô, você fala no mundo parece que você é grande amigo, nós temos gente de outros países assistindo, o que você quer? É o resultado do trabalho, entendeu? Vai lá, Renan, manda ver, meu amigo, desembucha esse negócio aí, vai lá, eu quero ver, mais funil para o pessoal. Bora, então, vamos para o próximo funil, galera, vamos para o próximo funil, mandem as perguntas ali, tá? Mande as perguntas, a gente vai responder depois, vou acabar os funis, depois a gente continua respondendo, tá? Manda ver, pode ir. Funil, esse funil, galera, esse funil aqui, ele é outro orgânico, dois orgânicos, dois orgânicos, ele é orgânico também e ele é devastador, cara, por que ele é devastador? Já vou explicar a vocês. esse processo aqui, pessoal, é o mesmo lá de cima, tá? Todos, só muda o início, tá, galera? Só muda o início, o resto é o mesmo do funil número um lá, tá? Nutrir, ligar, pedir mais pessoas, resolver o problema da pessoa, todos acabam ali dentro, ficarem no mesmo lugar, só que são vários funis caindo dentro do mesmo funil. Então, esse funil aqui, galera, tem esse cara aqui, ó, chamado Manchat, chatbot, tá? Quem quiser aprender sobre ele, vai no Google, ou vai no YouTube, tem uma porrada de aula sobre ele, beleza? Ou então, compra um curso desse aí, mas, seguinte, como é que funciona, Renan, esse funil? Eu não entendi nada, tá falando inglês agora, chatbot, aqui tem um exemplo, ó, faz três dias, três dias, que a gente tá usando esse funil, tá? E ele cadastrou 53 pessoas, 53 pessoas, no orgânico. Renan, o que é orgânico? Lembrando, pessoal, orgânico é o que a gente não paga pra aparecer, o que a gente coloca, compartilha, manda nos grupos de WhatsApp, isso é orgânico. Patrocinado é quando a gente paga pro Facebook, pro Instagram, ou pro Google, ou pro YouTube, tá? Pra aparecer pras pessoas. O que que o Renan fez aqui, tá? O Renan começou da seguinte forma, esse robôzinho aqui, o que, robô, não pode ser robô nas eleições, cara, pode ser assim, tem que ter uma ética pra ser utilizada. O que que ele faz? Ele automatiza as conversas dentro do Facebook. Então, imagina só, o cara começou a conversar contigo, então, botar uma mensagem automática assim, aqui eu fulano de tal, eu sou pré-candidato, a vereadora, tal, 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 ou eu sou vereador, tal, 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 e quero te convidar a preencher esse formulário, ou então quero te convidar a participar do meu grupo do WhatsApp, que falando de emprego, ou quero te convidar, faz um convite pra ele, uma chamada pra ação. Quando ele aceitar esse convite, essa ferramenta, vamos dizer assim, ela vai cadastrar ele. O que que é esse cadastro, Renan? Depois eu posso vir até aqui e fazer um broadcast, que seria o quê? Um envio pra todas as pessoas que estão cadastradas, avisando, estou ao vivo no Facebook, avisando, o projeto tal foi aprovado, avisando, precisamos de mais apoio em tal coisa. Então, imagina, eu tenho clientes, eu não trabalho somente com vereadores, eu trabalho com outras empresas, eu tenho cliente, Anderson, que a gente, em três dias, aí foi a versão paga dele, que custa 10 dólares, 50 reais, 50 reais, que em três dias nós cadastramos duas mil pessoas, outros clientes. Pra quem quiser a versão paga, Renan? Vale a pena, vale muito a pena, pelo seguinte motivo, uma das funções da versão paga é a seguinte, todas as pessoas que comentarem em qualquer post do Facebook vão se cadastrar, se elas aceitarem, é claro, vão se cadastrar na sua lista. E essa lista, vocês podem mandar mensagem para as pessoas que elas são praticamente impossíveis de não serem vistas, porque parece uma bolinha no teu celular, aquele pop-up no teu celular. Renan, eu não estou entendendo nada que eu estou falando, não tem problema, amigo ou amiga, depois que acabar a live, vocês vão até o YouTube, escrever chatbot, e as pessoas vão ensinar vocês passo a passo, mas não adianta dominar ferramentas sem saber o que fazer. Eu trabalho com marketing digital mais de cinco anos e eu não me atrevi, olha só, presta atenção, eu não me atrevi a entrar na área sem fazer um curso de alguém que tem experiência. Então, eu peguei o Anderson, o meu mentor, as ferramentas eu já dominava, mas eu não entendia nada sobre o processo que eu tinha que fazer. Aí, na hora que eu entendi o processo dele, eu estou fazendo, eu estou sendo pago para fazer isso, eu estou criando uma carreira dentro dessa área e é uma área que tem poucas pessoas que dão resultado. Beleza? Então, esse segundo funil, ele inicia com automação no Facebook, aonde todos vocês são pré-candidatos, vão conseguir colocar essa automação de graça no Facebook de vocês, não é contra a lei e ajuda muito a atrair mais pessoas. Vale lembrar aí sobre chatbot, só para deixar claro com o pessoal, inclusive você vai ser um dos que vão, a gente vai verificar a sua campanha com chatbot lá dentro, com o seu candidato, com o seu vereador. Nós temos ainda na academia, ainda vai ter o curso de Google e o curso de chatbot no Manichat, tá? Então, nós já temos isso aí também, pessoal. pessoal. Então, veja que a gente está trabalhando exatamente para projetar tudo. Anderson, mas vai dar tempo para eu aprender tudo isso? Quem vai me responder é você. Então, se você tem equipe, ele vai te ajudar. Se você não tem, amigo, é o preço que se paga por vir em cima da hora. A gente já alerta que há quatro anos é o preço que se paga em cima da hora, para quem vem em cima da hora. mas eu quero, eu tenho condição. Ok, se você tem condição, se você tem liderança e causa, você é um candidato, é um bom candidato. Agora, você não tem nada. Você vai fazer campanha baseada em promessa dizendo que é novo? Está fora. Vai ficar difícil. Mas, ainda tem o mestre da fiscalização que ajuda. Entendeu? Então, tem muitos candidatos que não tinham projeto nenhum e estão fazendo o mestre da fiscalização e já está tocando terror no município. O prefeito já está doido, tem prefeito oferecendo 15 mil reais para aluno nosso para largar a campanha. Tem o outro que o pessoal entrou num processo de calúnia e difamação falando que ele está mentindo e ele provando que as licitações estão todas corrompidas. Entendeu? Então, nossos alunos estão fazendo acontecer. E tem o Renan aqui que está botando o vereador dele para ir para a reeleição. E é assim que funciona. Vai lá, Renan. Manda ver, amigo. Beleza. Galera, eu vou passar para o último funil que é o que eu prometi para vocês que é o funil que vai explodir a cabeça dos vereadores eleitos que é reeleger prefeito qualquer um. Pessoal, vai explodir a cabeça. É claro, cara, que todos esses processos precisam de pessoas. Nada acontece sem pessoas. Então, se você é um pré-candidato, aqui tem que ter apoiadores. Pode ser tal mãe, ter esposa, ter marido, ter os parentes. tem que ter pessoas. As ferramentas não funcionam sozinhas, automático, nada funciona. Então, vamos lá. Sincronizam-se com o primeiro que eu mostrei para vocês. Então, vamos imaginar assim, faltam aí cinco meses para as eleições. Nesse período, vocês vão fazer formulários, cadastrar pessoas, colocar no WhatsApp, vão pegar dados, dados de pessoas que apoiam vocês. ok? Esses dados, num período específico, que eu sugiro, depois o Anderson vai me instruir melhor que ele ou ela, vocês vão pegar essa pesquisa oculta. Como é que funciona a pesquisa oculta? Tudo bem, aqui, é que ele está falando o Renan, eu estou fazendo pesquisa oculta muito rápido, votei. Vai votar em quem? Se vocês estão apoiando o vereador, vai votar em quem para o vereador? Prestem atenção que nós estamos perguntando para a pessoa que se cadastrou na tua lista, para a pessoa que tu nutriu. Ela tem que estar na ponta da língua com o teu nome. zerro ela. Ai, ai, ai. Não, meu vereador, é esse aí. Tu vai fazer o quê? Tu vai lá no storyboard, vai lá no quadro, vai colocar contra. Contra. Ah, contra. Tu sabe, lembra que o cadastro, deixa eu voltar aqui, Anderson. Cadastro, ele tem essa parte aqui, deixa eu dar um zoom. Ele tem essa parte aqui, qual o bairro que você mora? Olha que genial isso aqui, pessoal. Qual o bairro? Então, eu liguei para a Dona Maria, ela mora na Alto Desplanada, Os Altos Planados, ela mora na Dona Maria. E aí tu vai colocar lá, Dona Maria, deixa eu diminuir o zoom agora aqui, Dona Maria, ela não vai votar no vereador, fechou com outro vereador do Alto Desplanados. Assim, vocês vão ligar e descobrir quem é a favor, quem é contra, quem está indeciso. E vai ter um quadro, pessoal, um quadro, dizendo assim, 500 pessoas contra, 2 mil indecisas, 2 mil a favor. vocês vão entregar isso para o vereador, vereador, acabamos de ligar essa semana, aí para 5 mil pessoas que a gente cadastrou, dá 5 mil, só 500 fecharam com o outro, mas tem 2 mil que não sabiam o nome de quem eu ia votar, aí não sei quem eu vou votar, não sei. Aí tinha mais 2 mil que na hora falaram o teu nome. Tu vai ver que o trabalho de nutrição que fizeram, tem 2 mil pessoas que 7 dias antes da campanha lembraram do nome na hora, sem titubear. E aí o que o vereador vai fazer? Ele vai concentrar, minha estratégia, pessoal, minha estratégia, o vereador vai concentrar os esforços dele no bairro que está certo, certo, para fortalecer mais ainda, e aí na hora que ele for no bairro que está certo, fizer barulho com as pessoas que estão ponhando ele, os indecisos do bairro vão procurar na internet, aí tu tem um blog daquele vereador que vai achar no Google porque a escola mostra como criar um blog, tu vai ter o YouTube do cara, vai ter o Facebook do cara, o pessoal vai achar ele. Se tiver legado, o indeciso vai fechar. E aí vai o quê? Vai lá nos indecisos fazer barulho também. Mas ele não vai nos contra. Uma semana para a candidatura não é a hora de fechar negócio com o que está contratido. Então dessa forma, Anderson, tu vai entregar para o teu contratante ou para ti mesmo um quadro com uma estatística de possibilidade de voto fechado por bairro ou zona. Cara, isso é incrível e quase ninguém faz isso no Brasil. Estou certo, Anderson? Tem gente fazendo isso o tempo todo no Brasil nas eleições? Não tem e vou falar mais uma coisa. Aí vem a maldição das pesquisas eleitorais. Cuidado, meus amigos. Cuidado vocês que vão querer se meter com pesquisa eleitoral. Sabe por quê? De novo, tem pesquisa eleitoral em cima da hora e que não dá temperatura. Sabe por quê não dá? Porque muitas são manipuladas. Você não viu? Bolsonaro. Bolsonaro perde em todos os cenários para segundo turno. Perde para todo mundo. Foi isso que aconteceu? Dilma ganha para senadora em Minas Gerais. Data Folha, Ibope, todo mundo falando isso. Deixa eu te falar. Se você for nessa conversa mole de pesquisa, você vai levar na cara. principalmente você que vem vereador e você prefeito pequeno. Porque nós estamos mostrando aqui uma ferramenta mil vezes mais poderosa do que pesquisa e que lá perto da eleição está te entregando a temperatura de quem vai votar em você. Isso vale quanto, meus amigos? Vale quanto isso? Mas... É pesquisa probar, né, Anderson? Isso. Mas a maioria quer o fácil. Quer comprar votos. que é assistencialismo, quer partido pequeno e Renan, de quebra, quer que o partido dê dinheirinho para fazer campanha, amigo. Ainda tem que dar dinheiro para fazer campanha, senão ele fica birrado. Ele não gosta, ele fica nervoso. Ela fica nervosa. Tira isso da cabeça, pessoal, que não vai acontecer. Então aqui, você quer pagar para ver? Continua com a gente aqui depois da eleição, né? Não, Renan? Continua aqui que você vai ver o que vai acontecer. aqui continua, pessoal. Aqui é projeto. aqui não é escolinha de faltando três meses, um mês para a eleição. Ah, vamos fazer campanha eleitoral no Instagram. Como conseguir eleitores no Instagram? Que conversa mole, pessoal. Saiba como... O e-book da revelação vai ensinar como é que você... Ele vai ensinar o quê para você de última hora? Ah, Anderson, você é muito otário, porque você fica falando mal das outras pessoas. Não, amigo. Eu não fico falando mal das outras pessoas, mas eu fico revoltado de ver gente que ainda questiona o método que está sendo passado aqui na cara com resultado real. O cara cadastrou mil pessoas em três dias. Não é mil pessoas saindo pegando o número de WhatsApp aleatório, não. É gente interessada no nosso aporte. E foi ligado para mil pessoas. Então, o que acontece? Agora só depende dele. Ah, Anderson, será que vai ser reeleito? Amigo, só depende só depende desse negocinho aí. Comunicação semanal segmentada. Porque você faz cadastro não é só para ficar achando bonito no papel lá, não. Nem papel a gente usa aqui. Você pode fazer cadastro. Tem três tipos de cadastro. Na ordem, anotem. Três tipos. Número um, WhatsApp e Telegram. Número dois, chatbot disparado. E número três, e-mail marketing. Pronto e acabou. São esses três aí. Tá certo? Então, o Renan apontou para todos. Fez uma campanha paga para para o WhatsApp ou fazendo o WhatsApp. Fez um orgânico para um formulário. Fez um outro pago para um projeto. Entendeu? E misturou os três. A maravilha do funil é que tu brinca, valer. E o funil te mostra a projeção. Ô, Anderson, e se eu não tenho cadastro? É porque você é irrelevante. Olha como é lindo isso. Ninguém cadastra, ninguém quer. É porque ninguém quer saber do que você está falando. Está entendendo? Não é. Coloca funil e tudo vai se transformar em flores. Não existe isso. O funil só funciona com causa e projeto. Vai lá, Renan, para a gente finalizar. O que é segmentado que o Anderson falou? Nós temos a maldição do conhecimento. A gente, às vezes, toca direto e acha que está todo mundo sabendo. Então, assim, quando o Anderson fala que você não é relevante, não quer dizer que você é uma pessoa boa. Quer dizer que as tuas ideias para outros não servem. Então, o segmentado, ele falou o seguinte, aqui, nesse, eu vou passar rapidinho, tirem o print, tirem o print. Vou passar um por um bem rápido para concluir. Então, aqui, o formulário, como é que ele é segmentado? Eu sei se mora na cidade, se não mora, não serve para mim. Eu sei o bairro, um segmento, dois segmentos e os problemas dele, três segmentos. Na hora de mandar comunicação semanal, se o cara falou saúde, eu vou mandar comunicação naquela semana sobre saúde para ele, não sobre segurança. Entendeu? Aqui começa a segmentação. Eu mando a comunicação pelos grupos de acordo com o que ele preencheu no formulário. pessoal, isso aqui vale ganhar ou perder a eleição. Então, vamos lá, só vou passar para os prints aqui e para o ano se concluir. Então, tirem o print, podem tirar o print, podem usar, eu estou autorizando. Vocês clicaram ali no gostei, então está ok. Vamos bater uns aí os 200. Tem muita gente perguntando, você vai deixar esse material? Esse aqui eu não vou deixar não, porque você tem que fazer sua parte. Mas com o Renan a gente vai combinar outras. Porque o que vai acontecer? Daqui um mês tem novos resultados. Você acha que para? Daqui um mês ou daqui duas semanas a gente já vai trabalhar mais coisas. E eu quero fazer uma mesa redonda com os alunos, viu, Renan? Inclusive, já quero aqui honrar... Olha outro funil aqui, outro funil ali. Eu não tenho só esse funil, pessoal. Tem uma porrada de funil rodando ao mesmo tempo. Não vou mostrar que os espécies vão tirar print na parede que ele não vai pegar, não. Tira lá, tira lá. Aí, olha só, eu quero honrar alguns alunos aqui, Jaqueline Anjos. Jaqueline, parabenizar você aqui, está certo? Porque a Jaqueline, eu estou vendo, viu, Jaqueline, aqui, ó. Você respondendo muitas perguntas e mostrando para os alunos ou para os novos como é que eles devem fazer campanha e tal. Você está de parabéns, viu? Jaqueline Anjos, está de parabéns. E, Jaqueline, eu não sei porque você ainda não ligou para a gente para a gente trabalhar a sua campanha aí. Entendeu? Então, fica aí, mandar um abraço para a Jaqueline. Aluno que sempre está com a gente, a gente está lembrando, cara, porque os alunos estão fazendo a diferença. A Jaqueline aqui fala até de lei, já está aqui organizando. E tem que ver, viu, Jaqueline, para você trabalhar aqui com a academia, ser parceira da academia de vereadores. Academia aqui batendo recorde, mais 300 pessoas ao vivo, já passou mais de mil pessoas aqui agora. Vamos lá, continuando. O outro que eu quero honrar é o Romário. Mais uma aula extraordinária. O Romário está falando aqui, o Romário, meus amigos, é uma pessoa que a gente viu, está certo? Começou do zero absoluto. Cara, quando eu vi a página do Romário, o blog que ele construiu, está certo, Renan? Do zero, não sabia nada de internet, nada de nada. O cara construiu o blog dele do zero, arrumadinho, do jeito que a gente fala, quem sou, meu trabalho, fale comigo, arrume, os projetos dele, a história dele. Ô, Renan, o homem fez a COP, rapaz. A COP. Nossa. Os 12 passos da COP que eu já mostrei, como é que faz a COP, como é que faz a trajetória do herói. O homem bonitinho, fez certinho, entendeu? Então vai pra frente. Ah, mas e se não foi eleito antes, como é que é? Então a academia fica com a cara no chão. Nunca que a academia vai ficar com a cara no chão. Sabe por quê? Porque tem o tempo da maturação, ele tá aprendendo. O homem já tá adiantado, tá certo? Ele vai dominar o município dele em questão de tempo. Questão de tempo. Lá na live, no Instagram, entrou uma amiga, não sei se ela tá aqui, ela entrou lá no Instagram, ao vivo comigo. Se você não assistiu, assista. Eu falei da trajetória do Kelps Lima, deputado que veio do zero absoluto. O homem veio da miséria total. O primeiro passo era encher a barriga. Conseguiu se formar, formou em direito, conseguiu ajudar a família. Foi candidato uma vez, não foi. Veio candidato depois, foi eleito. Quer dizer, ficou como suplente. O outro, o político saiu, ele entrou deputado estadual. Dobrou a votação dele, porque o homem, ó, mentalizou. Ele sabe o que ele tá fazendo? Ele usa o mandato pra fazer o trabalho acontecer. Aí, Renan, não sei nem se você já viu essa aula aqui. Foi pra campanha, olha a campanha de prefeito, com celular na mão e um desejo no coração. Quem era a equipe dele? Três pessoas, meu amigo, era equipe. Sem carro de som, e sem papel na rua. Chegou segundo turno, você acredita num negócio desse? aí você, engraçado, você, engraçado, vai me dizer que não existe causa. Ah, não, Andesolto, dá pra fazer campanha com dinheiro. Que dinheiro, rapaz? Você tem que fazer o trabalho. Quando é que você vai entender que você, pra fazer, pra você ter o apreço da população, você tem que ser líder. liderança e causa. A comunicação é o mais fácil, Renan. A comunicação é o mais fácil. Eu te pergunto, Renan, esse vereador ia prosperar se ele não tivesse nada nas mãos? Me corrija se eu estiver errado. Não, não ia. Detalhe, por ser aluno da academia, eu não sou bobo, né? Eu primeiro fui ver o que ele tinha de legado. Agora, o grande problema é que ele estava apoiado em pessoas que não sabiam como criar um fluxo para que a informação correta do legado dele chegasse até a população da cidade. Eu tô rindo à toa. É muito show, é muita informação. Eu não sei mais o que a gente pode falar, pessoal. Porque é muito detalhe, entendeu? Eu tô passando um planejamento de campanha na sua frente aqui com uma pessoa que está afirmando o que tá fazendo acontecer. Porque, veja só, adianta o Renan vir aqui pra contar lorota, você aí do sul vai conhecer ele, ué. Vai lá atrás dele. Pessoal, só bota aí no chat, eu sei que tem um delayzinho, tá? Coloca no chat eu quem é aluno da escola. Vamos saber quem é aluno que tem um termômetro, tá? Coloca no chat eu quem é aluno da escola aqui formado ou tá se formando, tá aprendendo com o Anderson. Bota eu aí. Eu quero dar uma olhadinha aqui. Vamos ver quem são os alunos que estão online aqui com a gente. Pra quem não é aluno, pessoal, não precisa nem falar nada, né? Eu quero falar também Netinho. Netinho é um outro aluno nosso. Por exemplo, o caso do Netinho. O Netinho fica até chato, né, Netinho? Porque o Netinho faz tanta coisa no município, cara. O homem é uma máquina, né? Faz tanta coisa. A lista dele, eu acho, já bateu mais de 4 mil e ele precisa de mil votos. Então, assim, Netinho é outro. Viu, Netinho? Parabéns pelo trabalho, Netinho. Parabéns. Deixa eu ver outra pessoa aqui. Paulo Pequeno. Paulo Pequeno, tá? Olha o tanto de aluno aqui, ó. Paulo Pequeno fez a inscrição hoje na Academia de Vereadores. É uma liderança em São Paulo. Ele tá trabalhando na área com as pessoas com deficiência. Paulo Pequeno vai começar. aguardem que vocês vão ver quem é Paulo Pequeno. Brevemente, tá? Vai começar a fazer trabalho. Paulo, agora você tá perdido, viu, meu amigo? Agora que eu fiz a propaganda, você se cuida. Vamos aqui, Judite. Sou pré-candidata a vereador. Estou vendo seus vídeos e estou fazendo como você está ensinando. Obrigado. A Sângela. Alisson Bezerra também fez uma campanha perfeita para deputado estadual. Alisson. Conheço o Alisson. E Alisson é da onde? do grupo do Kelps. Tá vindo aí. E Paulo Pequeno conhece o Kelps porque Paulo Pequeno também faz parte do partido e sabe como é que a coisa tá andando. Então não tem papo, meu amigo. É trabalho. O Marcos Delano. Vereadores que comprar voto não tem compromisso com o povo. Nem entra aqui. Olha aqui quem é aluno. nós, Silvia, Francisco, Netinho, Paulo, Lucília, Gilmar, Meire, Jaqueline Anjos, Antônio César, Tabajara, Francisco, professor Fabrício, Agnello, Alexandre, professor Rodrigo. E vamos em frente, meus amigos. Porque nós vamos passar por aqui. Tá bom? Então vamos trabalhar e trabalhar pesado. Diga lá para a gente fazer para a gente fazer as nossas considerações finais. Fala aí. Eu vou abrir agora aqui a nossa... a nossa... deixa eu colocar... Posso parar o compartilhamento aqui? Pera aí. Só um minutinho. Deixa eu só abrir aqui a nossa imagem. E aí você pode parar o compartilhamento, meu amigo. Que a gente vai fazer a transição aqui. Agora é olho no olho. Respondendo as últimas perguntas. Agradecer todo mundo que estava ao vivo aqui. Quando você parar aí já pode falar. Pode parar, não tem problema. Já vou fazer a transição aqui. Maravilha. Então a galera que é aluno que eu falei que ia dar um recado para eles. Nem combinei com o Anderson. Espero que o Anderson não me xingue. Mas a galera que é aluno. Eu vou passar para o Anderson os slides esses daqui e o Anderson pode disponibilizar para quem é aluno. Ah, lá na Academia de Vereadores, sim. Aqui vale o boi. Vamos passar lá. Dentro daqueles vários funis que a gente já tem. Inclusive, Renan, você já está convidado. Nós vamos fazer uma aula. Tá bom? Nós vamos fazer uma aula sobre funil para repassar funil com todo mundo porque eu quero falar sobre o candidato que não é parlamentar e quero falar sobre o caso do vereador e do prefeito. Já fica marcado aí, meu amigo. Nós vamos trabalhar com isso. Pessoal, respondendo as últimas perguntas aqui que o pessoal está metralhando. Eu não posso nem falar essa palavra porque senão o YouTube me detona. Mas vamos lá. Jaqueline Anjos. Renan, depois você pergunta a cidade só por curiosidade. Não pode falar muito a cidade não porque senão vai estar revelando tudo. Mas lá na academia de repente a gente pode ver porque tem muitos alunos. Gente, deixa eu falar uma coisa. Tem muita gente que tem medo, viu, Renan? Que é o seguinte. Ah, se eu falar de onde eu sou, explicar todo o meu detalhe, vai ter alguém lá da academia que é do mesmo município, vai ter problema. não precisa contar os seus detalhes. Você só fala sobre quantos votos você precisa, qual é o trabalho que você está fazendo. Não precisa falar do município. Se não quiser, nem precisa colocar imagem. E a gente faz a consultoria com você do mesmo jeito. Agora tem candidatos que eles estão... Amigos, são 5.700 municípios. Entendeu? E nós brevemente estaremos em todos. Nós brevemente teremos representantes da academia de vereadores em todos os municípios. Seja consultor, seja político. Tá bom? Mas você pode ficar tranquilo porque não existe esse X9 lá dentro. Tá certo? Até porque o que adianta o cara ficar sabendo das suas estratégias e ele querer destruir você? O trabalho que ele faz para destruir era o trabalho que ele tinha que fazer para construir. Então é um negócio que não vale a pena. Entendeu? Então, só falando aqui, eu queria agora que vocês deixassem o seu comentário aqui. O que vocês acharam da live de hoje? Isso aqui, amigos, é só um pouco. Porque, assim, o Renan, ele está fazendo o funil dele, está fazendo esse trabalho. Mas e os outros vários alunos que estão fazendo funil e estão cadastrando a valer? entendeu? A gente vai fazer uma mesa redonda com os alunos, principalmente aqueles que entraram novinhos, sem perspectiva nenhuma para a gente mostrar. Quinta-feira nós vamos ter aula, live, com o nosso amigo Flávio Aurélio, especialista em direito eleitoral, vai trazer o nome de peso do direito eleitoral Brasil. Tá certo? Não é advogado de município, não, amigo. Eu não estou falando contra, nem estou falando mal. É gente que decide no Brasil, tá? Quinta-feira agora. Então, você vai estar com a gente. E eu quero saber de vocês o que vocês acharam, tá? Dê aí os likes para ajudar a gente a projetar. Porque, amigo, deixa eu contar outra história. Do mesmo jeito que nós estamos honrando o trabalho do Renan aqui no canal, eu quero honrar o trabalho de todos vocês. Aqui, o Anderson Alves, ele não tem a menor pretensão em ser o homem de frente. Ah, ele sabe direito eleitoral, ele sabe marketing, é só ele que fala, né? Você sabe que tem pessoas aí que ele, se não for só ele, ele fica nervosinho. Poxa, Anderson, você traz o Renan que pode até estar fazendo consultoria e roubando o seu conhecimento. O aluno aprende, vira mestre e aí multiplica, meu amigo. Vai lá, faz suas campanhas. Às vezes, a gente vai até brigar uns contra os outros. O Renan está com um candidato, eu estou com outro aqui. Mas, qual que é o nosso tesão aqui? É saber qual a estratégia fez mais sentido e deu mais resultado. Então, esse é o nosso trabalho. Por isso que a gente não tem partido aqui. Por isso que não tem ideologia. Aqui não tem centro, não tem direita, não tem esquerda. Aqui tem artigo 37, que é o quê? O que o administrador público tem que ser e fazer. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Está certo? É nesse patamar que a gente trabalha. Então, Anderson, você está fazendo isso, está botando o Renan aí porque ele vai ser candidato? Não, não, não. Não, amigo, nem eu tenho pretensão e nem Flávio Aurélio tem pretensão. Ele pode até mudar a cabeça dele, mas aqui, mas aqui não tem, ninguém quer fazer partido, ninguém, de repente, se vocês quiserem fazer partido, vocês começam a fazer assinatura aí. Mas, não tem essa pretensão. a minha pretensão é ver você lá dentro, é ver você lá dentro. E galgando, é vereador, prefeito, estadual, federal, senado, governo e por aí vai. Renan, últimas palavras aí para a gente finalizar, irmão. Hoje foi demais. Só perguntaram ali, perguntaram ali como é que acessa o curso e tal, se poder botar o link de novo, acho que subiu. Vamos colocar o link aqui de novo no bate-papo e o link está na descrição também, tá? É, perguntar quanto custa o curso. Cara, é bem mais barato contratar alguém para trabalhar para ti. É bem mais barato. Então, eu só quero agradecer pela oportunidade. O Anderson realmente é um puta do parceiro, um cara incrível porque está dando essa oportunidade porque eu estou com o marketing eleitoral. Como eu falei, trabalha com o marketing convencional, que é o marketing digital. Então, eu quero convidar vocês, já pedi muita coisa, vocês fizeram, vocês são muito bons, muito bom mesmo. Pedi só mais uma coisa. Galera, tira o print aí, do meu e do Anderson. Vai lá no Instagram e marca o Anderson para ele repostar vocês. Marca o Anderson nessa live. Academia de Vereadores, isso. Marca lá, Academia de Vereadores. porque assim, se foi bom para vocês, querem lives igual a essa aqui, o mínimo, porque essa live é de graça, cara. Olha, tem que ser muito zerruela para não entender isso. Essa live é de graça. Para fazer live boas assim, o Anderson tem que parar, se planejar, achar uma pessoa. ele está três dias me ligando, ajustando o processo. É demorado. Então, para valorizar o profissional, que é um profissional fora da cura, o Anderson, tira o print, depois que acaba a live, com esse print, vai lá no teu Instagram, coloca no Stories e marca a academia para o Anderson saber quem realmente é comprometido. Porque falar, igual o vereador, que vai dizer que vai fazer uma coisa, cara, quero ver se vocês são de palavras, se vocês vão fazer isso aí. Beleza? Palavras finais, isso aí. Muito obrigado, Anderson. Foi uma honra estar com vocês hoje aqui. Maravilha. E Renanzinho volta de novo com mais alunos, tá? Não tem só isso não, pessoal. Tem muita gente. E não é desprezando não. É para mostrar para vocês que existe resultado, tá? Honrar os nossos alunos. O meu compromisso não é com parcela de curso, gente. Pelo amor de Deus. É como o Renan está falando. Nunca vai pagar. Nunca vai pagar. Mas a nossa alegria, a nossa vitória é ver alunos nossos. Inclusive, viu, Renan? Porque daqui a pouco está chegando os bonés, os broches, a camisa da Academia de Vereadores, da Escola de Liderança Política. A Escola de Liderança já começou toda segunda-feira. Toda quinta-feira, Escola Prática de Direito Eleitoral. Não é o Direito Eleitoral que o advogado, ele só lê a letra e ele só interpreta aquilo. Não. Jurisprudência e resoluções, tá? Com quem faz. O Congresso está bem aqui, ó. Estou bem aqui na frente do Congresso Nacional. É com quem faz, pessoal. Não é com gente que está estudando Direito Eleitoral agora, não. Então, você vem com a gente. Vamos fazer esse trabalho junto. E essa grande onda começa agora em 2020. E vamos juntos. 22, 24, 26, 28. Não vai parar, tá bom? Pessoal, foi um prazer estar com todos vocês mais uma vez. O link da inscrição para o curso está aqui no bate-papo. Foi um prazer estar com todos vocês. Deus abençoe a todos. E quinta-feira, às 21 horas, estaremos aqui para a Escola Prática de Direito Eleitoral. Até a próxima e sucesso!